Fala pessoal do canal Shaveira Bell, a pedidos de amigos, um amigo aí, vou tá fazendo um vídeo hoje como calibrar essa máquina aqui, é a Defool Blend, máquina pantográfica, como calibrar quando ela vem de fábrica e as, e o ponteiro e a broca estão desregulados, como regular, na verdade, simples, né, pegar um, simples, né, porque, na verdade, eu, eu aprendi esse detalhe, aqui ó, tá aqui, essa ferramenta vem junto, você solta aqui, solta, esse parafuso, que é com essa chave aqui, essa chavinha aqui vem junto, né, vem com o conjunto de brocas, ó, aqui ela é regulável, aqui tem uma, tem uma posição, que se você inserir toda ela, ó, ela pode ficar desse jeito aqui, ou pode, pode ir descendo, eu indico, é uma opção minha que eu achei, tamanho não, 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 não importa o tamanho que você vai exercer nessa, aqui, o, o que vai importar é isso aqui, ó, quanto, digamos, pode colocar metade dela, começamos por aqui, você pegou, colocou ela, nem ali eu ajeitei, digamos, metade dela tá, você tá centrada, aí o que que eu fiz, apertei aqui, beleza, travei, travei, isso aqui não gira, esse é o ponteiro, o indicador, né, e eu travei, ali tá, a broca tá desregulada agora, vocês vão entender, você vai entender, o meu amigo vai entender, todo mundo vai entender, esse detalhe, né, ali vocês vão ver que a broca, como eu mexi ali, tá pegando a broca primeiro, e o ponteiro pode ver que tá, até a sombra do relevo, mostra que ele não tá pegando, então, quer dizer, a máquina tá desregulada, o que que eu devo fazer? Simplesmente, se você vai pegar aqui, vira, vira, ela vai girar, né, com a máquina desligada, tomada por segurança, não dá nenhum curto, você vai fazer isso, você vai pegar, esse ponteiro é 2.5 milímetros, mas pode usar, é indiferente de qual ponteiro que você vai usar, tá, a broca também, 2.65 milímetros, você vai pegar, o, o parafuso, da broca, já, né, vai soltar, soltar, pode soltar, soltou, não precisa soltar tudo o parafuso, que às vezes o parafuso, ele pega um, um resíduo ali, é, tá, aí que entra a configuração, amigo, e quem tá vendo esse vídeo, é, você vai abaixar, aqui, ela vai, você pode usar o, o próprio, a esteira dela mesmo, você vai abaixar, note que a broca tá descendo ali, ó, eu vou mostrar a broca, porque vocês vão entender, ó, a partir, aqui, vai abaixar, olha aí, ó, câmera melhorou, tá, melhorou, abaixar, ó, quando, quando, o, aperte, ah, detalhe, aperte, pode apertar bem esse parafuso aqui, pra broca não subir mais, tá, tá bem apertado, pra, pro ponteiro não subir mais, ponteiro tá apertado, você coloca a máquina aqui, ponteiro bateu, ó, naturalmente, veja bem, ele, o ponteiro encosta, a broca não, aí o que acontece, aqui, tá frouxo, ó, tá frouxo, né, você tá vendo que tá frouxo, mas, ó, vou mostrar pra vocês, pra você, o que você vai fazer, vai deixar a broca mais alta que o ponteiro, certo, tá mais alta, o que você vai fazer, vai pegar, vai pegar, com cuidado, vai pegar a alavanca, vai abaixar, a broca vai, como o parafuso tá solto, a broca vai se ajustar ao ponteiro, ó, veja bem, ela já tá lá embaixo, ela vai se ajustar, ó, veja bem, este é o ajuste, ó, quando o ponteiro chegar lá no final, e, ó, ele tá no final, certo, eu vou soltar aqui pra vocês verem, ó, o ponteiro encostou, aí o que você vai fazer, você vai dar, vai dar mais, vai forçar mais um pouquinho, você tem a regulagem já da broca, ó, tá vendo que, ó, agora você vai perceber que o ponteiro vai encostar primeiro, e a broca não vai encostar, ó, ó lá, não sei se vocês conseguem ver, a broca não encostou, por quê? Porque a broca, ela tá solta, e ela tava na mesma posição que o ponteiro, e devido a ele não tá, a broca não tá apertada, ela sobe 5 milímetros, porque esse, esse braço aqui, esse braço, ele tem um, com o ponteiro apertado, ele te dá 5 milímetros de, ele, ele tem 5 milímetros de força em cima da broca solta, ó, você pode ver, eu vou encostar, quero ver que vocês, esse vídeo não tem como errar, pessoal, encostou ali, pode ver que a broca tá, tá elevada, consegue ver aí? A broca tá elevada, e a máquina tá configurada, ó, o que que eu devo fazer? Agora, como você girou, nessa posição, esse parafuso aqui, simplesmente, você vai lá, e aperta, aperta bem a broca, né, no meu caso, aqui o modelo é 220, eu tenho um transformador, tá, mas aqui você apertou a broca, depois que você apertou a broca, aí você vai entender o porquê, ó, você vai descer todo, vou ao trabalho, eu vou, vou girar aqui, desculpa aqui o margem, tá, pessoal? Você vai descer, vai ver que o ponteiro vai encostar, e a broca não vai encostar, agora veja que eu vou flexionar, e a broca vai encostar, viu? Vocês viram aí a configuração, né? Ó, o ponteiro não levanta, aqui ele levanta a broca, 5 milímetros de diferença, por quê? Como que eu descobri isso? Eu descobri, quando fui mexendo na máquina, descobri que, dessa forma é possível ajustar ela, então, resumindo, Primeiro você coloca o ponteiro, aciona ele até o limite, no segundo estágio, você pega a alavanca, coloca um pouco de pressão, não muito, pode colocar um pouco, só um pouquinho, ó, uma força, ó, a força que eu tô colocando, só essa força, você tem um ajuste do ponteiro, você trava o ponteiro aqui, tá, Você pega, coloca a broca, deixa o parafuso frouxo, e a broca, automaticamente, ela vai subir, ela vai se posicionar na igualdade do ponteiro, como o braço, esse braço, ele joga o peso no ponteiro, e a broca tá solta, o parafuso tá solto, automaticamente, a broca vai pegar 5 milímetros de diferença, e, você não perde configuração, se você precisa trocar para um ponteiro menor, é a mesma coisa, você pega e coloca o primeiro ponteiro, então, vamos lá, recapitulando, ponteiro, vou dar um zoom aqui, ponteiro, digamos que o ponteiro não esteja aqui, tô colocando o ponteiro, coloquei o ponteiro, tá solto o parafuso, eu coloco o ponteiro em meia casa, deixo metade para fora, metade para dentro, mais próximo, ou um pouquinho mais para dentro, abaixo, alavanca, totalmente, para que não tenha mais nenhum ciclo, ele tem 5 milímetros a mais, feito isso, eu coloco a broca, deixo frouxa, e, deixo frouxa, e quando eu abaixar aqui, eu deixo a broca trabalhar, eu deixo a broca mais, mais para baixo do que o ponteiro, é automaticamente, a própria máquina vai se ajustar, quando eu abaixar, e a broca estiver, ela estiver frouxa, o parafuso, ela vai se ajustar nesses 5 centímetros, ela vai, ou seja, a broca, ela vai se ajustar, automaticamente, só com essa pressão aqui, ajustou, novamente repetindo, levanta, aperta, está configurada a máquina aí, fica o vídeo aí para o meu amigo, espero que sirva aí, pessoal, curte esse vídeo, para dar uma força para a gente aí, quem gostou, que seja de grande ajuda aí, para o pessoal que está comprando máquinas, né, desse modelo de máquina, e não tem dificuldade para ajustar, fica a dica do Chaveira Bell aí, um abraço pessoal, curte o canal do Chaveira Bell aí, e os vídeos, abraço, tchau, tchau,